E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que é como você pode gravar voz em casa. Todo mundo tem a dúvida sobre como pode ter uma boa gravação de voz em casa e é por isso que a gente fez esse vídeo. O primeiro ponto que você vai ter que avaliar é como é a acústica da sala onde você vai gravar. Um outro ponto importante também é que você vai precisar de alguns equipamentos básicos. Você vai precisar de um microfone, de um pré-amplificador com uma entrada em nível de microfone, obviamente e também de um conversor de áudio, tanto AD quanto DA. Você não sabe o que é conversor de áudio? Dá uma olhada aqui e confere como funciona a placa de áudio. Bom, o primeiro aspecto que a gente tem que avaliar na acústica da sala é as primeiras reflexões. Geralmente as casas feitas de alvenaria, elas têm umas reflexões primárias assim meio ardidas, meio chatas e pra voz isso é muito ruim. Primeiras reflexões são aquelas reflexões que saem direto. Aquela primeira coisa que vai, bate na parede e volta pro microfone bem rapidinho. Por isso que os engenheiros de mixagem no spot central deles, eles têm aparadores laterais ou difusores que evitam que essas reflexões primárias voltem direto pro ouvido dele assim que elas saem do alto-falante. Mas essas reflexões primárias acontecem assim, 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 elas voltam pro ponto central depois de baterem em paredes e teto e chão. Uma outra coisa que pode acontecer é uma interferência positiva de fase provocando ressonâncias no ambiente, justamente no local onde está o microfone. Isso pode gerar uma certa ressonância e um som meio desagradável, principalmente na voz, porque a voz está numa região média. Quando a gente grava a voz, nós trabalhamos com um instrumento que está na extensão média. Logo, o comprimento de onda dele vai ser também médio, não vai ser muito grande, como das frequências graves e subgraves, mas também não vai ser tão pequenininho. Então, podem acontecer algumas ressonâncias nessa faixa de frequência médio grave e também alguns cancelamentos de fase. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com alguns aspectos em relação à ressonância e às reflexões. O cancelamento de fase acontece principalmente quando você quer usar dois microfones ou então quando as reflexões voltam para o microfone e causam esse cancelamento de fase. Assim, você pode perder algumas frequências ou em algumas frases, em algumas articulações, perder a definição de algumas coisas e isso pode ser ruim ou pode ser bom. Depende do que você quer para essa voz. Mas, como em casa geralmente não é um ambiente muito controlado, o que a gente faz é tomar medidas bem simples que a gente vai ver na prática logo em seguida. Um outro problema muito recorrente é o efeito de proximidade, que acontece principalmente quando os cantores resolvem cantar muito perto do microfone. Então, a voz fica grave e aí você perde um pouco da definição, da dicção, e isso não é legal para o áudio. Então, como a gente tem uma série de variáveis acústicas, é muito importante que você escolha muito bem a sua sala. Esse é o princípio básico para começar uma gravação. A voz vai ter que ser grandiosa? A sala precisa ser grande? Você quer aproveitar algum reverb de algum ambiente? Você precisa escolher bem esse ambiente. Ele pode, por exemplo, não ter paredes paralelas, não ser muito pequeno, não ter proporções exatas para evitar cancelamentos e ênfases de fase que você não deseja, e também ele pode ter algumas características das reflexões que são um pouco mais bonitas, como, por exemplo, em ambientes de madeira e com o pé direito bem alto. A vantagem das salas bem grandes é que elas não têm muitas reflexões primárias indo para o microfone, uma vez que elas perdem energia antes mesmo de chegar ao microfone. Isso faz com que o som tenha uma ambiência, uma profundidade, sem ficar muito... parece que feito no banheiro, sabe? Mas se você quiser um som meio que de banheiro, uma sala com bastante reflexão primária e bem pequenininha, pode ser interessante, afinal a gente está fazendo arte, né? Alvin, como é que a gente controla as reflexões primárias? Bom, basicamente você pode utilizar qualquer superfície que não é muito linear e que muda de densidade bastante durante o próprio material. Por exemplo, você ter várias cortinas, você ter um tapete, você ter quadros, uma estante com livros e assim por diante. Logo, você não vai ter tanta reflexão primária, pois elas vão difundir e absorver a energia do som e você vai poder cantar tranquilamente, sem se preocupar tanto, já que você está tentando resolver esse problema dessa forma. Por isso que muita gente canta e grava em bibliotecas e coisas afim. Lá no estúdio La Fabrique, no Buff, onde o vocalista canta, tem uma série de livros atrás dele e também tem um tapete e uma outra almofada, assim, um monte de almofada no teto, é bem legal. Tá vendo? São medidas bem simples e que você pode fazer na sua casa. Um Buff é exatamente isso. Ele é uma caixinha fechada bem pequenininha e bem morta para que o cantor cante sem ter tantas ressonâncias e reflexões primárias. Mas isso não resolve o problema das ressonâncias nas vozes mais graves e também nas frequências subgraves. Se você quer um punch bem grande para uma voz assim, um Renato Russo cantando, você vai precisar sim de trabalhar um pouco a acústica desse ambiente de outras formas, sem ser simplesmente combatendo reflexões primárias. Agora, como é que a gente controla essas ressonâncias? Bom, para isso você vai precisar de um ambiente bem regular e também de trabalhar com Bass Traps ou outras ferramentas de tratamento acústico que são um pouquinho mais complexas, mas que você também pode fazer na sua casa. Geralmente, as frequências subgraves e graves não são um problema muito grande para a voz, a não ser que o cantor cante muito perto ou então alguma ressonância aconteça no pré-amplificador ou haja um problema desse tipo. Geralmente isso é muito fácil de combater na própria gravação ou na produção, simplesmente com um high-pass filter legal. Se você quer controlar essas ressonâncias de uma forma um pouco mais sólida e você tem uma sala realmente muito pequena, uma das soluções é trabalhar com um colchão, como a gente vai ver em um dos exemplos. Já para as reflexões primárias, você pode usar, por exemplo, um cobertor ou uma cortina. Bora lá para os exemplos para vocês poderem ver a diferença que isso faz. Então, galera, como eu falei para vocês, a gente vai dar uma olhada aqui como vocês podem gravar a voz em casa. No caso, nós temos uma cantora excelente aqui que vai fazer uma performance maravilhosa para a gente, chamada Lívia Coraza. Ela faz parte de um grupo chamado Dona Quimera. Eles têm uma música maravilhosa que eles trouxeram para a gente poder mostrar esse exemplo para vocês, chamada Dois Acordes Acorda um Monstro. Vocês podem encontrar essa música no link da descrição do vídeo aqui no YouTube. Bom, nesse exemplo, como eu falei para vocês, a gente vai usar um microfone condensador diafragma largo e também com padrão polar cardioide, ou seja, ele vai captar mais daqui para lá. Ele faz uma espécie de um coração, aquele coração de desenho animado que o pessoal conhece para lá. Então, ele vai captar muito mais o som vindo daqui. Assim, vocês vão ter uma noção de como atua o cobertor com as primeiras reflexões. Ou seja, vai dar uma atenuadinha, mas mesmo assim vocês ainda vão conseguir notar uma primeira reflexão bem presente. Fiquem ligados aí e vejam só esse exemplo. Meu livro me livra da TV, livro-me de você, a me teleguiar em seus rádios e jornais infectados. Então, galera, vocês puderam notar aí que tem uma certa primeira reflexão bem presente e também uma ressonância pela sala. Para a gente poder diminuir mais um tanto disso, além de usar o cobertor, a gente pode usar também um colchão, que vai ajudar também com essas ressonâncias médio-graves, tá? Ele vai cortar um tanto quanto delas e também, claro, essas primeiras reflexões que ele vai evitar que fiquem vindo direto para o microfone e fiquem deixando aquela coisa, aquele ar de casa, de banheiro, né? Essa sala, como vocês vão poder ver nessa imagem que está passando agora, ela tem várias superfícies planas e ela é de alvenaria. Ela tem um pé direito bem alto, tem umas partes de madeira, mas ainda assim ela tem muitas primeiras reflexões diretas e por mais que a gente tenha colocado alguns sonex aqui e ali, ela ainda continua um tanto quanto viva e com essa cara de casa, que é mais ou menos como vai ser a sala de vocês. Por isso que eu acho que o exemplo é muito válido. Bom, vamos dar uma ouvida à diferença que o colchão faz. Meu livro me livra da TV Livro-me de você A me teleguiar Seus rádios e jornais Infectados manipulam Meus dados Só pra eu não jogar 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 Então, galera, deu pra perceber a diferença? É uma diferença bem significativa, né? Bom, mas vocês devem estar se perguntando Alvin, como é que você posicionou esse microfone aqui? Por que você colocou ele de cabeça pra baixo, um pouquinho inclinado, né? Que ele tá um pouquinho inclinado, se ele tá com algum filtro ativo, se ele tá com pad ativo E também, por que você colocou essa coisa redonda aqui, o pop-up filter, na frente dela? Bom, basicamente, essas coisas todas, elas têm uma função específica, né? No caso do pop-up filter, é pra justamente evitar esse tipo de efeito que vocês vão ouvir agora Percebem? Esse tipo de efeito do pop-up filter, ele serve justamente pra evitar que a cantora, na hora das suas articulações Durante o canto, ela tem uma presença muito grande desses estalos que a própria boca faz Pra poder fazer as articulações corretamente E não é assim que a gente escuta quando uma pessoa fala, né? Então, pra evitar que uma coisa fique estranha, esquisita, a gente coloca esse cara aqui E também, pra evitar que tenha um pouquinho de excesso de ar da respiração Batendo no microfone e provocando alguns graves E alguns efeitos que parecem como se a pessoa estivesse soprando no seu ouvido, né? E não é exatamente assim também que a gente escuta Então, aqui a gente tem um high-pass filter, uma opção Mas eu não habilitei ela, porque eu não vi necessidade Você pode fazer isso depois também, ou pode fazer em the box E aqui também a gente tem um pad, que atenua No caso da pessoa cantar muito forte, um cantor de metal, alguma coisa assim E você tem um preamplificador que não consegue ter o nível de sensibilidade mais baixo Você vai ativar esse pad Basicamente é isso E o motivo do microfone estar de cabeça pra baixo, inclinado É que isso pega um pouco mais a ressonância da voz dela pelo corpo Se ele ficar direto aqui na boca, ele vai pegar mais a saída de ar E um pouquinho mais do som da boca e da face fechado, tá? Assim ele pega um pouco mais a ressonância do corpo todo e da cabeça Principalmente que é uma parte muito importante na amplificação da voz Bom galera, nesse caso, como é uma música que não vai precisar de muita compressão E nem de assim, tanto, tanto punch quanto um rock'n'roll Mas precisa ainda assim, de um certo punch Ela fica a uma distância média e mais ou menos assim, um palmo do microfone Até porque se na sua casa você afastar muito o microfone Vai ter muito mais o som da sala presente na gravação Do que propriamente o som direto vindo do aparelho fonador da cantora, no caso, né? Que é o que a gente evitou aqui fazendo essa aproximação média Sem colocar tão próximo pra evitar problemas de proximidade, né? Mas também colocando ele numa distância que não ficasse tão afastado assim Basicamente, escolhemos o canto da sala justamente pra poder apoiar o cobertor E pra poder botar o colchão aqui em sequência Cortando essas últimas primeiras reflexões Em geral, você pode fazer isso na sua casa que vai funcionar muito bem Mas a gente também tem uma outra opção Que é se você realmente tem uma sala horrorosa E não tem como trabalhar nadinho o som dela Que é usar um microfone dinâmico Que às vezes não é tão apropriado pra um determinado gênero Mas pra outro gênero funciona muito bem Vamos dar uma ouvida aqui como fica? Meu livro, me livra da TV Livro-me de você A me teleguiar Seus rádios e jornais Infectados manipulam meus dados Só pra eu não jogar Não jogar, não jogar Não jogar, não jogar Não jogar, não jogar Não jogar Não jogar Meu livro me livra da TV Livro-me de você A me teleguiar A me teleguiar Seus rádios e jornais Infectados manipulam meus dados Só pra eu não jogar Não jogar Não jogar Não jogar Não jogar Não jogar Então, galera Deu pra perceber que a diferença Do microfone dinâmico gravado Com o colchão aqui Ou sem o colchão aqui Não é tão grande quanto o condensador Até porque ele não vai pegar Tanta primeira reflexão Por ser um microfone Com menos dinâmica Ou seja Na verdade não é que ele tem Menos dinâmica É como a bobina dele É mais pesada E ele não tem Uma alimentação de energia Num capacitor Ele acaba tendo Um nível de sinal de saída Muito mais baixo Uma sensibilidade muito menor Do que a do condensador Reparem também Que o som ficou Um pouquinho mais médio Mais anasalado Diferente do condensador Que pega um pouquinho Um range de frequência Um tanto quanto mais amplo Tanto nos subgraves Nos graves E nos agudos E hiperagudos Na verdade você não vai usar Muito desse subgrave Mas ainda assim Se você quiser gravar Uma voz mais grave Mais empoderada Você tem uma opção melhor Do que esse microfone Em que casos Você usaria o dinâmico? Num caso em que você tem Uma pressão sonora Muito grande ao redor E que você não consegue evitar Que esse som Chegue até o microfone Com o condensador Porque se você tiver Um vazamento muito grande O condensador vai pegar Muito mais Som externo Do que o dinâmico Uma outra possibilidade É quando você não tem Como tratar a sala Bem como a gente falou antes É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Que vocês tenham aprendido Como vocês podem gravar Com cada vez mais qualidade Na sua casa Agora se você já está gravando Legal E você ainda está tendo Dificuldades Para mixar esse som Dá uma olhada No nosso curso Que vai ter tudo O que você precisa Para poder mixar melhor A cada dia Valeu Um grande abraço Até mais Tchau 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 tchau